Meu Deus, o caminhão tá parecendo um barranque de sujeira, nossa, mas tá sujo. Chega desanimo, olha pro caminhão desse jeito. Ah, mas tamo aí, ó, carregadinho. Parei pra pegar um kit primeiro de sopa. Ninguém é bobo, né, não pode faltar um docinho. Tem água, um energético. É o que não pode faltar na viajada. Você tá doido. Agora passa o tio e arranca a minha porta. Aí, dá boa. Ai, 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 agora são exatamente 15h para meia-noite. 15h para meia-noite, sabe o que é isso? É tarde que é um raio. Olha, você tá doido. Eu tô lascado, olha. Se eu ir direto, se eu conseguir ir direto, eu vou chegar às 6h da manhã em casa. Só por Deus. Ai, vamos dar. Tomara que eu consiga ir direto, né? Se não, lascou tudo. Pua, Deus. Ai, 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 meu Deus. Olha, os gulinhos, não tem o que fazer. Meu Deus. Tá, meus amigos? Você tá doido. O caminhão estragou, estragou. Eu vim nessa lá do lado aí, subi a serra, coisarado, passei os guardas ali chegando. Veio na frente do manecão. O caminhão cortou e não pegou mais. Pegou umas 4h da manhã. 3h30, quase 4h, acho que era. Falei agora às 7h. Aí bati chave e pegou, bonitão. Pegou, daí deixei um pouquinho ligado. Dei uma acelerada. Normal. Pegou e não desligou. Aí saí aqui. Antes de chegar no rabinho aqui, ele apagou. Por que não chegou pelo menos no rabinho, esse doquinho, né? Aí o cara bate chave, ele pega, mas ele apaga. Ele desliga. Meu Deus. Porco, meu Deus. O que que acontece? Vascoi a gabina pra ver se, tipo, sei lá, mas... Não sei se é parte elétrica. Não sei se não tá puxando diesel. Não dá pra entender o que que é. Sei lá. É, bicho feio. Agora temos aí, ó. Olha lá. Meu Deus do céu. Quando ganhar uma coisa é outra. Olha aí. Só por dois. Aí temos de chuvarada. Desci ali, já tomei um banho. Sei tá doido. E, meu Deus do céu. O cara falar com quem entende das coisas é outro assunto, né? Aí, ó. Aí, ó. Deu boa. É, fordinho, viu? Você tá lascado, fordinho. Vou dar ele do meio, agora. Do meio. Vou pra frente. A sorte que o Bruno me respondeu antes do que a gente tá entendendo, né? Porque se não o que a gente ia chegar aqui, ia querer guinchar o caminhão, ia querer levar pra pó de posto, tirar cardão e coisa nada. E aí, ó. É sorte que o Bruno me respondeu cedo. Porque o Bruno acorda tarde pra caramba. Aí, aí, ó. Deu boa. Let's start. Eu até tinha desligado a selenoidezinha lá antes. Só que... Daí, eu fiquei em dúvida, né? Por nada não é, né? Aí, eu mexi nela. Eu mexi no suelo dela. Deu boa. Deu boa. Deu boa. Deu boa. Tomara que dê de bora assim, eu acho. Vai ser uma pena. Tá lascado, fordinho. Vamos botar pra surfar nessa barra do turmo agora. De lado. Cê tá doido. Saudadinha. Andar de noite na barra do turmo já é ruim. Com chuva. Agora é dia em dia, meu velho. E dia é pior ainda, porque olha. Cê tá doido. Que que aconteceu aqui? E aí de brex, pra variar, né? É coisa. Deixa eu só correr, peito. Saci. Eita, doido. Aí, ó. Os caras acham que andar na chuva, é que nem andar num salto seco, cara. Tá mais de carro. Que é legzinho, olha. Tô toando. Eu vou dar o mesmo carro na minha frente, assim, que tá meio rapidinho, assim, na chuva, numa curva. O cara fica com medo pelo cara, é. Que dura, não. Os caras não têm noção do perigo que é liso. Tomara, Deus, que não pegue mais nada de acidente. E vamos dar. Vamos surfar na Tia Regis, na Barra do Turbo. Até que não tá tão liso, né? Olha, faz uns três dias que tá chovendo, já lavou bem a pista. Agora, se ficar muito tempo sem chover, digamos assim, ó, ficar umas duas semanas, três semanas sem chover aqui na Barra do Turbo. E dá uma chuvarada, nossa, no primeiro dia, fica liso, que é um sabão. Aí, no segundo, no terceiro dia, já fica de boa. Ele já tirou tudo o óleo da píspera. Aí, é só acelerar.